Aperte o cinto, vai ser uma viagem muito difícil. Próxima parada é dois anos atrás. Vai lá, vai lá! Que beleza de jogada, garoto! Valeu! Obrigado! Cadê a cor? Olha, garoto, esse é o passado. E o passado é preto e branco, sacou? Essa é a hora em que a sua vida toda passa diante dos seus olhos. Você reconhece aquele cara, por acaso? Sou eu, quando eu era pequeno. Não diga. Por acaso vocês estão querendo ter câncer no pulmão, é? É só um baseado. Sabe como é que é? É, é, maconha. Ah, tá, eu conheço isso. Quer? Ah, qual é? Tá com medo, é? Não, não, quer dizer... Como é, acha que a escolha foi sua? Eu não queria que eles me achassem um idiota. Melhor ser idiota do que um ali e vai com as outras. Aquela era toda fuma. Ah, e não tem nada demais, fuma. É aquela velha história de sempre. Se todo mundo se jogasse de um pinhássico, você se jogaria também? Ah, eu acho que se jogaria, sim. Afinal de contas, você não é muito esperto. Você não é um dos maiores pensadores mundiais. Ah, larga do pé do meu garoto. Ele só estava se divertindo com os amigos. Eles são meus amigos. Eles não fariam nada que fosse errado. Ah, por que você acha que eles sabem mais do que você? Ah, ele precisa de mim. Todas as preocupações... Nada de chateação, problemas... Todo mundo tem problemas, meu filho. Até nós coelhos. A questão é que ninguém consegue ter tudo o que quer. O importante é o que está aqui dentro, viu? É o que faz você ser você. Você tem que acreditar mais em você mesmo, rapaz. Mas eu faço ele se sentir bem. Eu faço. Claro, drogas fazem você se sentir bem por um tempo. Mas isso é coisa passageira. Porque mais cedo ou mais tarde... É isso que você quer, velhinho? É?